E esse é o Tampa da Panela, o único programa de relacionamento do nosso interior. E agora você vem aqui comigo porque nós vamos conhecer a candidata de hoje que já está aqui sentadinha, que é a Natália. E vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos candidatos subindo a cortina. E nessa prova, a Natália vai conhecer um objeto pessoal dos candidatos. Esse daqui é o do candidato número 2. O que ele trouxe? Perfume! Ah! Olha ele aí! E aí! Não! Ei, 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 ei!